E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para a nona rodada do campeonato brasileiro que acontece nessa quarta-feira e quinta-feira também, beleza galera? E antes de eu passar os palpites para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito vamos tentar bater a marca de 500 likes aí nesse vídeo, se inscreve muito, clica no botão vermelho aqui e inscreve-se porque aí sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá então, nós temos aqui o primeiro jogo dessa quarta-feira, é o Atlético Paranaense enfrentando o Botafogo o Atlético Paranaense vem para esse jogo depois de uma derrota contra o Vasco, o Botafogo conseguiu um empate ali contra o Corinthians e é aquela coisa que eu falei né, o Botafogo vai tirar dos grandes e vai dar para os pequenos eu enxergo muito esse cenário para o time do Botafogo, porque ele joga no estilo reativo, então quando o time ataca muito ele, consegue contra-atacar e consegue ter bons resultados com isso quando a equipe joga no modo defensivo e ele tem que atacar, o Botafogo sente muito dificuldades né para essa partida o cenário é o que? Que o Atlético Paranaense ataque e o Botafogo fique nos contra-ataques então, enxergando esse cenário aí eu vejo um leve favoritismo para o Cap, que não está indo muito bem né talvez seja por conta dos desfalques, mas eu acho que o futebol do Cap pode ser um pouquinho melhor na última partida, apesar de ter perdido, mas se tivesse empatado ou vencido o Vasco, não seria um resultado mentiroso até porque conseguiu ali ter uma aposta de bola, conseguiu criar alguma chance, só não foi muito eficiente então, menos 0.25 o Atlético Paranaense é minha precificação, o mercado está oferecendo menos 0.5 eu prefiro ficar de fora dessa partida, talvez pegar no live alguma coisa a favor do Cap principalmente se o Botafogo começar vencendo, esse é o cenário que eu vejo para essa partida mas por enquanto eu vou ficar de fora, beleza? Próximo jogo, Goiás contra Coritiba é importante eu colocar aqui para vocês, vamos comentar primeiro sobre o Fortaleza Esporte mas eu queria comentar com vocês, olhando aqui no fundo dos olhos de vocês é que essa rodada está muito complicada para se encontrar valor essa rodada está muito complicada para se apostar no pré-jogo pelo menos dentro das minhas análises, eu estou vendo muito isso vocês sabem que quando eu encontro valor nos jogos eu passo para vocês se tiver valor em 6 eu passo, se tiver valor em 5 eu passo mas nessa muito pouco valor extraído mesmo vamos lá para o próximo jogo, Fortaleza contra Esporte nesse jogo aí eu coloquei o menos 0.5 a favor do Fortaleza como linha justa o Fortaleza fez um bom jogo ali contra o Flamengo, deu uma certa dificuldade depois o Flamengo pressionou, pressionou até conseguir marcar o gol no finalzinho com a entrada do Gabigol entrou, fez o gol e o Domenech ficar segurando aí é complicado tem que botar o menino para jogar o time do Esporte vem para essa partida após conseguir vencer a equipe do Goiás e demonstrou que não é mais aquele Esporte bobo que no início da temporada o Jair Ventura conseguiu fazer algumas alterações e inclusive muito por isso é que eu acredito que o Fortaleza possa sentir um pouco de dificuldades aí para essa partida o que o mercado está oferecendo é o menos 0.5 eu acho que não tem valor o menos 0.25 com a de alta aí no live é bem interessante para se trabalhar deixo essa sugestão aí para vocês para se trabalhar no live no menos 0.25 Fortaleza beleza? O próximo jogo é Goiás e Coritiba que é no mesmo horário do jogo do Fortaleza contra o Esporte nesse confronto aí do Goiás contra o Coritiba nós temos um Goiás que perdeu para o Esporte e o Coritiba que perdeu para o Galo eu vejo um duelo equilibrado nessa partida e a linha que eu precifiquei foi o handicap zero o mercado está oferecendo mais 0.25 a favor do Coritiba jogando fora de casa então mais 0.25 coxa com odds de 1.81 lá na 1.88 é a minha primeira sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês beleza? agora vamos para o próximo jogo que é a 19-15 que é São Paulo e Bragantino um jogão porque o Bragantino ele depois da saída do Felipe Conceição acredito que ele vai conseguir jogar um melhor futebol inclusive fez um bom jogo ali contra o Palmeiras apesar de ter perdido São Paulo vem embalado de uma sequência de vitórias venceu o Fluminense jogando bem e perdeu para o Atlético Mineiro jogando bem também então o time do Fernando Diniz está bem encaixadinho para essa partida a linha que eu precifiquei foi o menos 0.25 porque eu não confio tanto no São Paulo eu sou torcedor de São Paulo e está jogando bem só que eu sei que o time tem uma certa irregularidade eu sei que o time tem um certo problema também já não conquista título faz tempo então minha precificação é o menos 0.25 o mercado está oferecendo para a gente o menos 0.5 então eu prefiro ficar de fora trabalhar o menos 0.25 com a de alta a favor do São Paulo beleza? e o último jogo da noite aqui desse Brasileirão que eu já ia falar no Campeonato Carioca porque eu vi Fla-Flu mas é o Brasileirão nós temos aqui o Fluminense contra o Flamengo um clássico carioca é a reedição da final do Carioca que nós tivemos aí onde o Fluminense teve muita dificuldade para o time do Flamengo de Jorge Jesus vem para esse jogo aí depois de uma vitória contra o Fortaleza o time do Flamengo o Fluminense perdeu para o São Paulo de virada e a linha que eu precifiquei para esse jogo foi o menos 0.5 o mercado está oferecendo menos 0.75 Flamengo não vejo valor a sugestão que eu deixe é trabalhar no live no menos 0.25 aí começa a ficar interessante beleza galera? vamos lá para quinta-feira agora os jogos de quinta começando às 19h15 nós temos já ia falar no Campeonato Paulista mas é Corinthians e Palmeiras clássico paulista aí nós temos o Derbe e nesse Derbe aí eu coloquei as linhas justas por mais que o Palmeiras tenha time melhor por mais que o Palmeiras aqui na tabela de classificação esteja em sexto ainda não tenha perdido nenhuma vez eu coloquei handicap zero acredito no jogo equilibrado e o mercado está oferecendo mais 0.25 Corinthians eu pego por mais que o Corinthians esteja um pouquinho abaixo mas como é clássico eu gosto muito desse tipo de mercado em clássico em jogos equilibrados como esse então vou ficar com esse mais 0.25 deixa eu ver quanto é que está pagando aqui na Weighted Bet está pagando 1.93 beleza? essa é a minha segunda sugestão de aposta que eu deixo para vocês se ainda não tem conta na Weighted Bet se cadastra através do link do canal para fortalecer aqui as análises aproveita o bônus 100% até 200 reais para você realizar as suas apostas no Excelente Casa é uma aposta que cobre muito bem o futebol brasileiro beleza? próximo jogo Internacional e Ceará nesse confronto aqui eu coloquei o menos 0.75 o Inter o time do Inter está muito bem encaixado é o líder do campeonato brasileiro com 17 pontos apenas uma derrota até agora o melhor ataque da competição das melhores defesas vacilou na última partida acabou empatando com o Bahia e o Bahia que demitiu o técnico Rogério Machado conseguiu esse empate logo em seguida que coisa será que tem um problema de elenco? eu acho que sim eu acho que o Bahia estava com algum problema no vestiário e agora com a saída do Roger Machado pode ser que as coisas fluam um pouquinho melhor menos 0.75 linha justa o mercado está oferecendo menos 1 então trabalhar no live tentar pegar o menos 0.5 para ficar interessante essa aposta a favor do Inter o Inter deve vencer e vencer até com uma certa facilidade no jogo do Bahia contra o Grêmio nós temos aqui um Grêmio que está decepcionando muito eu acho que o time que mais está me decepcionando nessa série A do Campeonato Brasileiro é o time do Renato Gaúcho que está aqui na 14ª colocação 5 empates 1 vitória e 1 derrota 5 gols feitos também está fazendo muito pouco gol e também está empatando muito o time do Renato Gaúcho vai enfrentar o Bahia eu acho que as linhas estão justas no handicap equilibrado aqui para essas duas equipes acho que se o mercado oferecer um mais 0.25 para algum dos lados eu aproveito deixa eu ver quanto é que está aqui mais 0 está quase o Grêmio está indo quase para o mais 0.25 está com a de alta aqui o Grêmio no handicap zero eu acho que mais 0.25 o Grêmio fica bem interessante aqui eu acho que a 1.72 essa é a minha terceira sugestão de aposta mais 0.25 o Grêmio a 1.72 deixou essa indicação eu vejo um jogo equilibrado e o mais 0.25 tem valor beleza e por último nós temos aqui o time do Vasco enfrentando o Atlético Goianiense o Vasco vem para essa partida no meu ponto de vista como favorito após conseguir ali cadê o último jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense inclusive tomei um red nesse jogo vai jogar contra o Atlético Goianiense aqui a equipe muito mais limitada do que o Paranaense então acredito aí nessa vitória do Vasco o problema é que as odds estão bem justas o mercado colocou ali o menos 0.5 é o ajustamento que eu esperava então tentar pegar o menos 0.25 o Vasco começa a ficar interessante beleza galera essas são minhas análises aí para esses jogos nós temos o mais 0.25 o Coxa o mais 0.25 o Corinthians e o mais 0.25 o Grêmio olha essa série A essa rodada da série A está parecendo com a série B na série B eu só faço esse tipo de aposta e aí aconteceu que na série A também os jogos bem equilibrados como eu falei sem muito valor essas são minhas análises se você tiver alguma dúvida alguma sugestão deixa nos comentários desculpa aí os bocejos durante o vídeo porque cara eu estou gravando esse vídeo muito tarde nessa hora geralmente eu estou dormindo eu tive uns problemas na internet aqui acabei gravando só agora mas eu acredito que vocês vão me desculpar né tamo junto compartilha esse vídeo com seus amigos apostadores e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.